No momento, eles chegando e falando Então, você está demitida Hoje eu vim aqui contar especialmente sobre alguns perrengues que eu vivo passando com essas crianças Porque eu sou uma pessoa desastrada Não sei se dá pra ver porque eu passei maquiagem Mas eu tô com um galo aqui que eu bati a cara na porta, no banheiro Então eu imaginei se eu não consigo cuidar nem de mim Vai ser um desastre eu cuidando de crianças Ai, isso... E quando eu tava procurando família O meu pensamento era Não vou pegar criança com menos de 2 anos Coloquei lá no meu perfil que eu não aceitava criança com menos de 2 anos Daí acontece o que? A família que eu escolhi, a mãe estava grávida Daí quando eles me contaram, eu falei Beleza, a mãe está grávida Vou aceitar Mas o que? Cu na mão Daí eu cheguei aqui O belezinho tinha 3 meses Então, eu tinha pavor de ficar com ele sozinha Porque eu falava Vai acontecer alguma bosta em algum momento Eu vou fazer merda Essa criança vai morrer, vai sair no noticiário A au pair brasileira mata criança na França É só isso que eu consegui enxergar na minha cabeça Vai dar merda, eu vou ser presa, eu vou ser deportada A primeira vez que a mãe me deixou sozinha com o bebê Ela falou, olha, o bebê vai comer 6 horas E aí deu 5 horas Aí deu 5 e meia e a mãe chegou Daí ela me disse, olha, tá tudo bem Eu falei, ah, o bebê tá um pouco chatinho Talvez ele tá meio doente Ela disse, talvez foi alguma coisa que ele comeu Aí eu falei, mas ele ainda não comeu E ela ficou assim Ela disse, ué, mas era pra ele ter comido faz 1 hora e meia Daí eu fiquei assim Eu falei, você não disse 6 horas dela? Não, eu disse 4 Tem uma pegadinha É assim, 17, 17, 18, 18 Então eles são bem parecidos com o francês O português, quer dizer E daí o que acontece? O 16, ele tem um probleminha Ele não é de 6 Como deveria ser pela lógica Daí o que acontece? Ela falou 6 horas E eu entendi que era 6 da tarde Não 16 Desculpa, não entendi Vou pegar comida agora Fiquei desesperada A criança quase desnutrida Sem correr Essas coisas aconteceram várias vezes Quando o bebezinho começou a sentar sozinho Por 1 segundo eu tirei o olho do bebê E nesse 1 segundo o bebê caiu de cara no chão Ficou uma bolota laranja aqui na cabeça dele E ele chorou Acho que a pior vez do bebê Foi quando Isso não foi muito bem culpa minha Na verdade os pais que estavam tentando deixar ele sentar sozinho Na mesa E eles colocaram uma cadeirinha fixa Eu até mostrei nos meus stories E a cadeirinha não tinha braço dos lados Então o bebê ficou sozinho um tempinho E alguma coisa que ele tava brincando caiu no chão E ele resolveu pegar E aí ele se jogou assim E aí ele se jogou assim Se esquivou E ele foi embora Só que aí como tinha uma madeira Um pezinho dele ficou preso Ou seja, o bebê ficou assim De ponta cabeça Com o pezinho preso aqui na ponta da mesa E a cabeça ficou assim Pra não cair no chão Um tantinho assim Que vai bater no chão a cabeça E aí ele começou a gritar desesperado Daí eu saí correndo pra olhar Eu saí correndo pra olhar E o bebê pendurado pela perna E a cabeça quase no chão Meu coração parou nesse dia Eu juro Peguei ele correndo desesperada Coitada E aí como ele tinha acabado de comer Ele deu uma gorfadinha Porque ele ficou de ponta cabeça Nossa, foi um desastre E quando os pais chegaram Eu fiquei assim Então O bebê caiu Quando a gente começou a introduzir papinha Os pais falavam Quando for bater os legumes Bate bem Pra não ficar pedaço Porque Senão O que? Obviamente A criança engasga E aí Uma vez eu fiz papinha de cenoura E Eu não sei se eu não bati direito Mas ficou um pedacinho Dentro da papinha E eu sempre olho E dou uma amassadinha com o garfo Pra ver Mas enfim Nesse dia ficou um pedacinho E aí na hora que eu dei pra ele Ficou entalado na garganta E ele começou a tossir muito E foi logo no comecinho Que ele começou a comer papinha Então eu não sabia o que eu tinha que fazer Eu fiquei desesperada E daí eu comecei a dar tapa nas costas dele Mas eu fiquei com dó de bater forte E matar a criança E aí eu fiquei desesperada Eu comecei a chacoalhar a criança Assim pra ver se Sei lá Se aconteceu alguma coisa Mas ele sozinho conseguiu Desengasgar Tossindo E aí saiu o pedacinho de cenoura E aí depois eu até pedi ajuda Pros seguidores E eles me falaram Eu tenho que pôr a criança De barriga assim na sua mão E dar batidinhas nas costas Pra A comida Desengasgar E a criança cuspir aqui No caso Ia ter uma festa na firma No final do ano E a mãe perguntou pra mim Se eu podia levar os três Os três Pegar o trem com os três E ela falou Olha, eu sei que não vai ser fácil Mas eu vou buscar vocês na estação Quando vocês descerem Etc Beleza Tudo começou porque Ela disse que eles tinham que tirar a soneca Porque a soneca é obrigatória mesmo Só que eu tive que acordar eles antes De acabar a soneca Então eles acordaram super chatos Super de mau humor E eu falando Vamos gente Vamos levantar A gente tem que sair A gente não podia perder o trem Porque o próximo era Depois de uma hora E a mãe já ia estar na estação Pra buscar a gente Eu falei Não vou dar dez De perder o trem E tal E aí eu acelerando Vamos gente A gente vai se atrasar Vamos Corre Não sei o que Tentando pôr a roupa nos três E um chora O outro chora Enfim Quando todo mundo estava Finalmente pronto Eu falei Gente Faltava tipo dez minutos Pro trem sair E a gente ainda não tinha nem saído de casa Eu falei Gente É o seguinte A gente vai apostar uma corrida Até o trem Porque se não fosse assim A gente não ia conseguir pegar o trem Só que aconteceu o que Chegando no trem O menino de dois anos Ele gosta de apertar o botão Pra abrir as portas do trem E aí ele foi correndo Porque como a gente estava atrasado A gente já estava correndo Pra chegar lá Ele foi correndo Pra apertar o botão E aí tem o que O famoso Vão entre o trem e a plataforma O menino de dois anos Foi na fúria Pra apertar o botão E meio que Caiu nesse buraco Só que como tem Um bagulhinho De segurar Ele não chegou a tombar Lá dentro da via Só que ele ficou Com o pezinho preso Embaixo dessa plataforma E na hora Meu coração parou Eu juro E eu estava indo Com o carrinho de bebê Daí o que acontece Eu estava indo Com o carrinho de bebê Daí na hora Que eu vi que ele fez Eu ainda gritei Calma, calma Vai devagar Não deu tempo Porque ele foi na fúria E aí na hora Que ele caiu Eu Larguei o carrinho Tentei acionar o freio Só que estava com um problema Então não acionou Só que eu tentei acionar rápido E larguei E fui correndo Pra salvar o menino Naquele desespero De meu Deus E aí Eu fui segurar o menino Atirei Tentando tirar o menino Do buraco E o menino já esgoelando E na hora Que a criança está esgoelando Você não consegue ajudar a criança E aí na hora Que eu vi O carrinho de bebê Estava voltando Estava voltando Para trás Porque não tinha acionado o freio Aí estava Vinha passando Um adolescente E na hora Que ele viu a situação Ele tipo Segurou o carrinho Para mim Mas eu não sabia O que ele fazia Se ele me ajudava Se ele ia Se ele segurava o bebê E daí ele ficou tipo Aí eu consegui salvar o menino E depois recuperei o carrinho E aí quando a gente chegou Lá na garca Lá na estação Que a mãe estava esperando a gente Aí ela Ah e aí Foi tudo bem Aí eu falei É Não perdi nenhuma criança Ela chegou Ela estava Falando super sério Qual é a maior conclusão Que eu tiro disso Que às vezes a gente Procura um intercâmbio De au pair Porque é um intercâmbio barato Mas a gente esquece Da enorme responsabilidade Que é A gente estar indo Para outro país Cuidar da criança De outra pessoa Então é muito importante A gente ter noção Da quantidade de criança Se a gente tem experiência Para cuidar desse tipo De criança Da idade da criança Que a gente vai vir Cuidar E tudo isso É muito importante De ser balanceado Antes da gente escolher Uma família para vir Porque Se acontece uma coisa assim É uma coisa muito perigosa Não só para a gente Mas para a criança em si Às vezes acontece É muito frequente Elas caem Elas se machucam E até agora Eu tive muita sorte De não ter acontecido Nenhuma coisa mais grave Então Fica o recado Para a gente pensar Antes de escolher uma família Bom Para esse vídeo Não ficar muito longo Para finalizar Eu passo por perrengue Toda semana Com essas crianças É outra cultura Outro idioma Enfim É muito difícil Me acompanhe lá no Instagram Para você que veio do Instagram Ver esse vídeo aqui Muito obrigada pelo carinho Obrigada por me acompanhar sempre Deixe seu like Deixe sua inscrição E muito obrigada Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto